E aí pessoal, vamos ver mais um vídeo no canal e hoje vai ser Palavra da Semana E hoje que vai ministrar a palavra o nosso profeta aqui, Emmanuel, muito obrigado Muito obrigado pela participação Que Deus te abençoe, Emmanuel, deixe Deus te usar Fale aí você que está aí escutando, ouça e preste muita atenção porque Deus vai falar com você Então vamos lá, depois da vinheta E aí pessoal, boa tarde, estou aqui para fazer uma participação especial no canal do meu amigo Clayson Estamos aqui no trabalho, na hora de intervalo E hoje eu vim trazer uma palavra para acompanhar nossa caminhada com Jesus Cristo E eu queria ler a que fica em Eclesiastes 3.11 A palavra de Deus diz bem assim E Ele fez tudo apropriado ao seu tempo Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou Essa palavra reflete muito nas nossas vidas hoje em dia A nossa geração é uma geração que se perde dentro de qualquer ambiente Ela se fecha, ela entra em gaiolas emocionais Elas se trancam em nossos próprios quartos e pensam que o mundo vai acabar ali Vamos ver assim, aqui dá um crachá normal Vamos fingir que esse crachá é infinito Uma infinidade de cordão Onde não dá para ver o final Mas a gente consegue ver a ponta E nessa ponta aqui, um pedaço de plástico Aqui vamos representar a vida de cada um da gente Aqui é a infinidade de que Deus tem para a gente A Bíblia fala bem assim Que a distância dos caminhos do Senhor para o nosso É a distância daqui para os céus Então a gente não tem como medir É como se fosse uma infinidade de medidas Que a Bíblia fala bem assim Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agrada para a gente E a gente não consegue medir como a palavra de Deus diz A gente vive isso aqui A gente vive correndo atrás disso aqui para rezar isso tudo Mas a gente esquece que lá no final Existe uma infinidade de possibilidades E só dois caminhos O céu e o inferno Não tem como falar do Evangelho Se não falar da salvação de Cristo E falar também da salvação do homem Pois Jesus também sabia que Se o homem entra em perdição Para ele tudo acaba A eternidade com ele, sem Jesus É a pior coisa que existe A gente vive isso aqui Nesse pedaço de plástico Tentando suprir tudo para chegar aqui no final No finalzinho da vida Tentar fazer alguma coisa que a gente sonhou A gente às vezes passa por cima de alguém A gente xinga alguém A gente maltrata alguém Só para dizer que viveu de bom no final Mas no final Vai ter uma eternidade Seja com Deus ou não E para finalizar eu queria dizer Deus colocou a eternidade em nossos corações Mas a gente não sabe como completar tudo isso Só Deus sabe quando a gente busca a essência A Bíblia fala assim Que o Espírito Santo revela o que é oculto E se a gente buscar toda vez Verdadeiramente De coração o Espírito Santo Ele vai revelar Essa essência da eternidade E na hora que ele revelar essa essência da eternidade A gente vai parar E buscar coisas mudanas Vai olhar para o alto Como o Paulo fala Buscar o que é do alto E a gente vai ter certeza Que vai viver a eternidade com Cristo Obrigado Obrigado.